O nosso quadro de direito hoje recebe mais uma vez o doutor William Patrício. Ele vem com um tema super legal e um tema que todos nós precisamos ou devemos ter, porque significa além de tudo uma certa prevenção, mas tem muitas informações sobre seguro que a gente nem sonha. Um tema tão atual, muitas pessoas procuram fazer seguros pensando ou pretendendo se garantir de riscos futuros. Esse é o grande objetivo de firmar os seguros. E muitas vezes nós contratamos seguros obrigatoriamente, porque somos obrigados pela lei, e nem nos damos conta. Às vezes, quando acontece o problema é que vamos nos dar conta que aquele seguro foi obrigatoriamente contratado. E aí a gente tem um monte de surpresa desagradável. Infelizmente surpresas desagradáveis, ou que poderíamos até ter evitado se soubéssemos um pouco mais ou de antemão o que estávamos fazendo. A gente sabe que existem dois tipos de seguro. O seguro obrigatório e o outro seguro que a gente chama de facultativo. Isso, inclusive, eu nem sabia. Qual é o seguro obrigatório, William? O seguro obrigatório é o tipo de seguro que nós contratamos por imposição da lei. Ocorrendo um determinado evento, nós somos obrigados, por lei, a contratá-los. Um exemplo clássico, seguro obrigatório de veículo. Quem tem veículo, todo ano tem que pagar o seguro obrigatório. Ele é obrigatório, como a própria lei já diz, e ele prevê a cobertura de danos, de indenização de danos para determinadas vítimas de trânsito. Então, acontecendo um acidente de trânsito e acontecendo algum problema com essa vítima, a legislação prevê que o seguro obrigatório indenize ela. No caso do DPVAT, que é o seguro obrigatório de veículos, no caso de evento morte, a legislação prevê uma indenização de R$ 13.500 para a família da pessoa. Para a invalidez permanente, se a pessoa ficar inválida por força de um acidente de trânsito, a legislação também prevê esse mesmo valor, R$ 13.500. E para ressarcimento de despesas médicas hospitalares, a legislação prevê o valor hoje atual de R$ 2.700. Então, se você sofreu um acidente de trânsito, por força desse acidente teve gastos comprovados com despesas médicas e hospitalares, você faz um pedido e a seguradora responsável pela gestão do seguro obrigatório lhe ressarce esse valor. Essas indenizações do seguro obrigatório de veículo, você pode pedir indenização pelo próprio site. Existe um site de uma seguradora chamada Seguradora Líder, que faz a gestão desse tipo de seguro. Você vai lá, tem toda a documentação que você precisa, o endereço que você deve mandar essa documentação. Então, a própria pessoa pode fazer o pedido. Existem alguns escritórios que são especializados em fazer esse tipo de pedido também e alguns escritórios de advocacia que também fazem. Certo. Um outro tipo de seguro obrigatório, esse não tão comum porque não é todo mundo que tem embarcação. Ah, entendi. Mas quem tem embarcação tem que também pagar, chama-se DPEM, a sigla deste seguro. E ele prevê também coberturas para acidente com embarcações, com coberturas nesse valor que eu falei anteriormente. Entendi. 13.500 para morte, ou para invalidez total permanente, ou até 2.700 para despesas médicas. Uhum. Esses são os casos de seguro obrigatório, aquele que a legislação impõe que nós temos que fazer. Tendo o veículo tem que pagar o DPVAT, tendo embarcação paga-se o DPEM. Mas existem também os seguros facultativos. Pois é. Aí ele engloba várias classes. Você pode fazer seguro facultativo hoje de bens, de pessoas, seguro profissional. O céu é o limite para contrato de seguro facultativo. Certo. Os mais comuns, o seguro de veículos. Um. Certo. Mas aí não é o obrigatório, é aquele que eu faço se acontecer algum problema com o meu carro. A seguradora indeniza, seguro de embarcações, seguro de imóveis, né? E existe também o seguro de vida. Ah, é verdade. Eu tinha até esquecido desse. É, não, mas sabe que o seguro de vida, ele é o que mais nos exige atenção na hora da contratação? Por que, William? O seguro de vida é o seguinte. Ele pode cobrir três eventos. Aliás, pode cobrir até mais. Certo. Mas ele tem três eventos básicos que ele abrange. O caso de morte. Tá. Do beneficiário, do segurado. A quem ele indica. Depois nós vamos entrar aqui no quem ele indica. Isso é importantíssimo também. Tá. Existe o seguro de morte. O seguro por incapacidade. Certo. E o seguro por alguma incapacidade parcial. Existe a total e a parcial. Bem, o primeiro ponto que nós devemos olhar quando vamos fazer um seguro de vida. E isso acontece com muita frequência. Ele pode cobrir morte natural, certo? Tá. Por qualquer motivo. Ou morte acidental. Já vi várias pessoas chegarem no meu escritório ou me questionarem. William, tal parente faleceu. Ele tinha um seguro de vida. Eu fui lá tentar receber. A seguradora não pagou. Aí nós fomos ver a pólice. O seguro só previa a morte acidental. Não previa a morte natural. Hum, isso a gente nem se toca na hora de fazer. Por isso que eu digo. O seguro de vida é o seguro que mais exige a atenção. Não que os outros não exijam, mas ele exige uma atenção redobrada na hora da contratação. Primeiro, saiba o que você quer cobrir. Segurar. Aham, cobrir. Eu aconselho um seguro mais amplo na contratação. E isso difere de preço, obviamente, né? Claro. Mas às vezes o barato sai caro. Exatamente. Bem isso mesmo. Existem seguros, por exemplo, de vida que eles não cobrem a incapacidade por doença. Só se for uma incapacidade por acidente. Outros não cobrem capacidade por doença profissional. Então, enfim, existem várias nuances, certo? Que estão escritas na pólice. Então, quando você vai contratar, por favor, olha o que você está contratando, se é aquilo mesmo que você quer segurar. Então, é tanta coisa que você tem que ler com aquelas letras minúsculas desse tamaninho, que a hora que... Aí, sabe, tem coisa que a gente desiste. É melhor você pegar tudo isso, leva para o seu advogado de confiança, e daí ele dá conta disso. Porque analisar contratos é um dos pontos importantes, né, William? Isso. Os contratos com segurador, eles são contratos de adesão, que nós chamamos. Um seguro, aí seja de vida ou seja de veículo, ele contém duas partes. Ele contém uma pólice, que é o resumo do que você está contratando, correto. Esse sim é importantíssimo, você vê, é um documento mais resumido, mas constam as garantias que estão sendo contratadas. E o contrato em si do seguro? Confesso para ti, Fabiola, que o contrato em si do seguro, nem 1% da população que contratou seguro lê. Porque realmente são contratos extensos, letras minúsculas, um monte de exceções. Mas a pólice, então, é importante. É fundamental. É fundamental. Principalmente para você saber o que você está contratando. Para não ter uma surpresa. A maioria das surpresas que acontecem com o seguro... Isso que eu ia te perguntar. Quais são as surpresas mais comuns? As surpresas que nós temos visto é... Poxa, eu queria um seguro de vida amplo, né? E agora só cobre tal evento, só cobre por acidente. Entendi. Essa é a mais recorrente. Certo. Eu queria segurar o meu carro pela... E que se acontecesse algum problema, a seguradora me indenizasse pela tabela FIP dele. Porém, aqui na pólice está dizendo que é um valor tal. É uma de outra tabela, não da FIP. Certo. Então, são essas nuancesinhas que... Pega a gente de surpresa. Exatamente isso. O William tem também, assim, por exemplo, né? O seguro, no caso do seguro de vida, né? É importante dizer quem vai receber, né? Porque, às vezes, ali não está escrito, né? Ou como é que funciona isso? Importantíssimo, Fabíola. Esse é um ponto crucial do seguro de vida. O seguro de vida, aliás, deixa eu só fazer um parênteses. O seguro de vida, ele é o único seguro que você pode contratar mais de uma vez. Você não precisa ter só um seguro de vida. Você pode contratar 10 seguros, se você quiser. Seguro de bens, por exemplo, de um veículo, você não pode ter 10 seguros de um veículo. Mas o de vida pode. Não há limite, certo? Bem, uma vez feito o seguro de vida, você tem duas opções. Você indica quem serão os beneficiários, que não precisam necessariamente ser parentes ou herdeiros. Você pode indicar terceiros. Só que a lei exige que você faça uma declaração informando qual é o interesse que aquela pessoa que você está indicando como seu beneficiário tem na sua vida. Um exemplo prático. Eu sou padrinho de determinada pessoa, não padrinho às vezes de batismo, não tenho uma afeição forte pela pessoa, ou ela mora, ou é uma empregada que eu gosto muito. E eu indico ela como minha beneficiária. É possível. Eu só preciso indicar, olha, eu quero manter ela, eu quero que na minha falta ela receba algum valor que permita a essa pessoa comprar alguma coisa ou ter a subsistência dela. Então, a única coisa que a legislação não permite é que você indique aleatoriamente uma pessoa. Claro. Pode indicar um terceiro. Desde que tenha documentado. É, justificado na realidade. Certo. Bem, um outro ponto. Eu posso indicar quem eu quero que receba, inclusive o percentual que eu quero que receba. Pode haver uma distribuição. Não há problema, eu posso distribuir desigualmente. Posso deixar 50% para uma determinada pessoa e para outras 5 pessoas deixar 10% do meu seguro. Entendi. Correto. Legal isso. Se, aí, é o que causa, aí vem o senão. Tá. Se eu não indicar ninguém como beneficiário, o seguro vai pagar para os meus herdeiros legais. Correto? Uhum. Preferencialmente, aí por ordem preferencial, a esposa ou esposo ou companheiro e aos filhos. Ou, na falta destes, aos pais. Isso surge muita dúvida. Ah, fulano faleceu e deixou um seguro de vida. Quem vai receber? Pois é. Vai receber quem está indicado. Ou se não estiver indicado. Quem? Foro herdeiro legal. Tem também um caso, existem casos, de que a pessoa morre e ninguém sabe que existe daquela pessoa um seguro de vida. Bem, existe um outro detalhe. No direito brasileiro, Fabiola, via de regra, quase tudo, tem um prazo para ser requerido, para ser postulado. Certo. Você já deve ter ouvido falar na expressão caduca. Muito. Ah, fulano não fez... Tal coisa caducou. Exatamente. Fulano não fez lá, caducou a ação dele. O nome técnico jurídico do caduca é a prescrição. Prescrição. Prescreveu. E a legislação para seguros, ela prevê uns prazos bem exíguos para exercer o direito de ação. Do segurado contra a seguradora, a partir do momento que acontece o evento, ele tem um ano para entrar com a ação judicial. Se não, prescreve, perde o direito. No caso de beneficiários de seguro de vida, que são terceiros, o próprio contratante, a legislação prevê o prazo de três anos. Então, falecendo a pessoa, deixou o seguro de vida, os beneficiários indicados ou os herdeiros, tem três anos para requerer isso. Se não requerer junto a seguradora, ou se não entrar com a ação judicial, não vai poder mais requerer. Como a pessoa vai descobrir, Fabiola? Então? A medida judicial, seria uma medida judicial, se a pessoa não souber, ela tem que pelo menos ter a ideia de onde a pessoa poderia ter feito esse seguro, em qual seguradora. E a partir daí fazer uma ação de exibição de documento, existem uns meios processuais adequados para obrigar a seguradora a apresentar a pólice. Ah, entendi. Então, tem essa situação. Tem isso também. Bom, o mais importante, então, é que quem tiver um seguro de vida, que espalhe, né? Sem dúvida alguma. Que espalhe para... Espalhe, olha, tem seguro e... Né? Se garanta. Ou garanta, obviamente, a pessoa. Mas o mais importante ainda disso tudo, é você ter a segurança de que tudo certo, se você falar, olha, eu tenho um seguro de vida. Porque a gente vê nos filmes, né? Pessoas que acabam, né? Tendo interesses. Mas aí já é filme, né, gente? Não, mas não é só em filme. Não é só em filme? Existem casos reais. Sério, William? Existem casos reais, infelizmente. Aí abafa o caso, então. Falamos tanto de morte hoje, né? Pois é. O tema exige. É que o tema exige, é. Mas é muito bom, porque... Por isso que a gente gosta de te trazer aqui, porque são temas, olha... Aquela matéria que a gente fez sobre seguro-saúde, quem não assistiu a matéria, ela está no nosso site. Ajudou muita gente, William, você não tem noção de quantas pessoas você ajudou, né? Então isso é bem legal, acessa lá o nosso site, ele tem ali um botão de busca, né? Depois também, são temas que a gente tem que ir trazendo, porque não faz parte do nosso show. Também, também. Embora, assim, não entremos em questões jurídicas, né? O seguro, hoje, junto com o plano de saúde e o contrato bancário, são os carro-chefes do judiciário. É, né? O que mais tem no judiciário. Mas, talvez tenha tanto, por essas noções básicas que as pessoas acabam emitindo na hora de ler a pólice, no momento da contratação, coisas pequenas que acabam trazendo um problema maior no futuro. Além desses dois tipos de seguro que nós estamos falando aqui para vocês também, tem o seguro profissional, que daí também é diferente de todos esses, William? Isso, Fabíola. O seguro profissional, ele engloba a responsabilidade civil de um determinado profissional. Normalmente, ele é feito para profissional liberal, médico, advogado, contador, algumas empresas que trabalham com prestação de serviço e eles cobrem uma indenização por um eventual erro, alguma falha que o profissional cometa durante o exercício da profissão dele. É um seguro novo, assim. Pois é, eu nunca tinha ouvido falar mesmo. A Luiz, novo em direito, em 10 anos para nós é bebê ainda. É novo. Mas, ele começou a se tornar recorrente da última década para cá e hoje vem sendo já bastante contratado. Requisitado. Exatamente. Escritórios maiores, consultórios médicos, às vezes até aqueles consultórios que fazem pequenos procedimentos médicos e cirúrgicos, eles tentam se acautelar, eles fazem um seguro para se acautelar de um eventual risco, um eventual dano, uma coisa nesse sentido. Um outro seguro também, que até já falando um pouco mais das peculiaridades do seguro, o seguro prestamista. Você já ouviu falar? Vou falar que é grego, chinês. Sabe que é um seguro bastante comum. Ele é até mais comum do que o de responsabilidade civil. É? O seguro prestamista, você contrata, muitas vezes você nem sabe o que você contratou. Mas, quando você faz um determinado empréstimo, em prestações, daí vem o nome, prestamista de prestações. Ah, entendi. Certo. De prestações. Isso. Você faz algumas prestações, compra de imóveis, compra de produtos que são em mais parcelas e coisas e tal. Vem englobado o valor desse seguro. Então, se acontecer algum problema com você, falecimento, por exemplo, o seguro cobre lá para a loja que financiou, o banco que financiou o empréstimo, ele cobre o valor dessas parcelas, o que falta pagar e não deixa para os seus herdeiros. Existem também os seguros de renda. Como? Um determinado profissional, ele pode, um advogado, por exemplo, que é um profissional autônomo, eu tenho esse seguro, inclusive, contratado. Se acontecer algum problema com o profissional, que ele não possa, durante um determinado período, exercer a profissão dele, um acidente, um evento, um capacete por alguns meses, esse seguro de renda garante, para mim, uma determinada renda durante esses meses de afastamento. Legal, interessante, principalmente para profissionais liberais. Claro, lógico. Exatamente. Então, veja, são muitos os seguros. O céu é o limite na contratação de seguro. Um seguro que não é recorrente, mas também acontece, tem uma série de peculiaridades, que são seguros que são feitos com artistas, com atores, com atletas, são seguros específicos, que não são todas as seguradoras que fazem, mas que também preveem indenizações bastante vultuosas, no caso de um atleta sofrer um grave acidente, não poder continuar com a família dele. Esse eu já ouvi, esse eu já ouvi falar. Qual que é a tua paixão, William? A gente já falou disso, mas vamos trazer isso à tona de novo, para as pessoas que não conhecem você. Em termos de direito, eu gosto muito do direito de trabalho, trabalho bastante com o direito de trabalho, e o direito civil. O direito civil envolve uma série de assuntos. O seguro está envolvido no direito civil, o plano de saúde está envolvido no direito civil, o próprio direito de empresa, hoje ele faz parte, embora seja uma matéria, uma ciência, que a gente diz específica, mas está inserida dentro do Código Civil. Então, são as minhas duas paixões, são as matérias que eu leciono, quando posso lecionar, são as que eu realmente gosto. Gosta. Então tá, meu querido, obrigada mais uma vez pela tua vinda ao nosso estúdio, né? Temos que agradecer muito a todos lá que trabalham contigo, porque a hora que você sai, o pepino fica para o outro. É, aí deixa um pouquinho no colo dos outros lá. Obrigada, viu, William? Obrigada a você, Fabiola. E novamente, agradeço o convite, fico à disposição quando necessário e puder. Obrigada. Eu sinto muito grato de estar aqui. Vais voltar, com certeza, né, pessoal? Então eu conversei com o doutor William Patrício, ele é advogado aqui de Joinville, é uma prata da casa, e a gente tem maior segurança de trazer assuntos que ele possa esclarecer, que ele e os seus colegas possam dar aquela esclarecida mesmo, né? Por que o nosso dia a dia é tão enlouquecido, tão enlouquecedor? E olha só, o nosso assunto de hoje é seguro, um assunto super importante, né? Porque afinal de contas, aliás, se você não tem um seguro, eu acho que dá para pensar, né? E se você já tem um seguro, pega ali a sua pólice, dá uma olhadinha, para ver se tudo isso que o doutor William falou não é verdade. Ficamos aqui com mais um quadro de direito.